Eu deixei a minha terra Pra seguir minha jornada Ouvindo os gritos de guerra Mas não corri da parada Cré em Deus, foi meu abrigo Coragem, foi minha espada Nas matas dos inimigos Entrei abrindo picada Enfrentando os perigos Deliprando de emboscada Meu talento e minha raça Com esforço fui mostrando Onde pouca gente passa Com firmeza fui passando Sempre em busca de glória Avancei, fui caminhando Sentindo em cada vitória Minha esperança aumentando Vi no fim da trajetória Minha estrela brilhando Eu sei que existe alguém Que só quer me destruir Esse custo ninguém tem Porque não vou permitir Já vi gente que tombou E ninguém me viu cair Quem quiser ser o que eu sou Vá lutar pra conseguir Porque de onde eu estou Eu luto pra não sair Eu lutar pra conseguir Eu lutar pra conseguir Eu luto pra conseguir Eu lutar pra conseguir Eu lutar pra conseguir Obrigado.